Oi gente linda, tudo bem com você meus amores? Como é que vocês estão? Eu tô bem, tô um pouco cansada porque ontem foi dia das mães, não tenho mais mãe, mas passei na casa da minha amiga e na casa da minha irmã então nós fizemos um churrasco e graças a Deus, aí sabe que clima de festa a gente fica pouco cansativa, né? Mas não é mais, tá tudo bem. Gente, vocês vão se inscrevendo aí no canal, gente, dando joinha, ó, fazendo assim, dando joinha ativando o sino e se inscreve, gente. Se inscreve porque você vai receber notificações e vai sempre ter um vídeo que vai ser bom pra você. Por que você não assiste? Por isso que aqui é variedade Rosas de Sarão Variedade, porque o que você não se agradar, você assim, não assiste, certo? Mas vai ter vídeos que pode ser, que se identifique com você. Gente, hoje eu tô fazendo aqui a tag sobre o meu cabelo porque tem uma amiga minha, que ela é uma amiga do Facebook, ela é escrita no meu canal ela só fez esse canal pra assistir os meus vídeos e se inscreveu nos canais de algumas pessoas ela não pediu pra eu não citar nome porque ela não tem vida, não tem nenhum inscrito ela só fez pra isso mesmo. Então ela fez, ah, não precisa fazer isso, se é porque ela é envergonhada, eu não sei, alguma coisa assim aí ela fez, eu quero que você responda algumas coisas sobre o seu cabelo, né? os processos que você passou com o seu cabelo e tal, aí eu disse, ah, então eu vou responder tem também outra amiga minha, que é do meu canal, que eu não vou citar o nome dela é porque eu não tô lembrada, gente, o nome dela era até pra eu escrever e inscrever aqui mas eu vou botar o nome do canal dela no link da descrição é um canal também gostoso, eu gosto do canal dela e ela me sugeriu fazer uma tag sobre os pés sobre os pés, o que é que a gente acha dos pés, são vídeos que dá visualizações às vezes não dá, mas eu disse, não, então tá bom, vou responder aí as perguntas que você tá me pedindo certo amiga, aí depois eu vou fazer esse vídeo sobre os pés porque é bom, gente, que a gente vai contando nossas experiências como eu também falei sobre o Fidel, sobre cada um a contar sobre a nossa adolescência a nossa infância, sobre nossos cantores, que a gente gostava, né? como a gente procedia na época, aquelas coisas e são vídeos bacanas de estar vendo então aqui eu vou responder algumas perguntas aqui, claro, né? sobre o cabelo aí tem assim a primeira pergunta como era o seu cabelo quando você era criança? gente, meu cabelo quando eu era criança meu cabelo, ele sempre foi cheio e é é volumoso meu cabelo tem uma textura boa, sempre foi é difícil ter queda de cabelo mas meu cabelo era muito cheio muito cheio mesmo cheio peguei muito piolho na escola minha mãe usava aqueles potinhos Neocid era álcool, era tanta coisa que botava no meu cabelo mas meu cabelo era muito cheio aí minha mãe fazia aquelas tranças, né? aquelas tranças, às vezes eu não gostava eu chorava porque apertava aí depois, quando eu fui crescendo que é assim, ficando mocinha aí a gente vai, né? ficando com vergonha, usando trança e isso e aquilo mas era muito cheio meu cabelo não é liso não era assim, caído entendeu? meu cabelo sempre foi cheio eu não tenho uma foto pra mostrar a vocês porque é eu não tenho é uma foto porque naquela época minha mãe não tinha condições não tinha máquina fotográfica essas coisas a família é muito carente muito humilde então não tinha tinha sim tem a unha de alguns irmãos alguns parentes longe e tal mas eu nunca procurei saber, né? porque eu gosto muito de olhar as fotos antigas mas eu tenho uma cunhada que ela tem muitas fotos minhas com 12, 13 anos aí eu vou estar pegando vou estar tirando as fotos tirando a foto da foto e vou estar fazendo um vídeo das minhas fotos antigas pra vocês verem a segunda pergunta já usou química e por quanto tempo? usei sim, gente a primeira química que eu usei no meu cabelo eu tinha acho que era 13 anos que uma amiga minha chegou com um potezinho que hoje o povo chama é mesmo que fosse guanidina mas não era guanidina era um sinalizante muito forte então esse sinalizante é assim muito forte no meu cabelo eu comecei a ter problema assim de couro cabeludo por causa das químicas mas depois eu passei pra usar ferro já com 17, 18 anos sabia de chapinha de fogo meu cabelo também era muito bonito nessa época porque eu usava rena né? aquele que chama Enê e usava essa aí eu tô olhando ali que a rua tá passando o pessoal passa e fica acenando então, gente eu tinha teve essa coisa de química assim vamos ver aí vem assim perguntando assim se eu vou muito em salão não vou em salão não, gente eu não vou em salão não gosto de salão por quê? porque eu já me decepcionei muito em salão eu tive muito forte química no meu cabelo por causa de salão e peguei quase um processo uma vez no salão porque eu fui fazer eu não me lembro como era aquele negócio me esqueci do nome que eu fui fazer no salão oh meu Deus tá fugindo da mente mas depois se eu me lembrei eu boto na descrição e aí elas disseram que botou um produto depois eu descobri que o que estava dentro do praço não era o produto que era pra ter colocado no meu cabelo então eu tive problemas seríssimos de queda de cabelo nessa época por causa disso me enganaram entendeu? eu pedi pra dar uma escova no meu cabelo a escova fria ficou meu cabelo depois de duas horas o cabelo inchou eu não entendia nada de cabelo nessa época ainda por isso que eu comecei a tomar curso me especializar pra poder saber realmente gente aí se alguém perguntar você não trabalha mais com isso não, não tem salão não nunca tive vontade nunca nunca tive salão já trabalhei mas assim porque você tem que ter o respeito com o seu cliente porque de nada adianta você pôr aqueles frascos de produto bonito e dentro do frasco não tem nada daquilo gente porque tem gente que engana tem muitos donos de salão muitos cabeleireiros sérios mas tem muitas pessoas que usam de massagem certo? então no momento que você dá uma massagem ali que você dá uma soz tá bonito mas depois de 15 20 dias você vai vendo o cabelo deteriorando então eu acho isso uma falta de respeito então não são todos como eu tô dizendo sem generalizar certo? então eu não vou em salão eu mesmo cuido do meu cabelo em casa aí na quarta diz assim usa tintura ou se o cabelo é cor natural gente meu cabelo é cor natural meu cabelo é preto não é aquele preto 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 mas gente dias de seis em seis meses eu gosto gente de dar uma tintura assim porque isso aqui meu vocês que você reparar eu tenho essa entrada aqui que é de família então isso aqui meu aparece é só aqui gente e aqui do lado aí sempre aparece um fiozinho branco e fica feio porque se meu cabelo fosse claro não tinha importância nenhuma certo? eu já clareei o meu cabelo uma vez também clareei ficou mel só que eu não me identifiquei e tirei certo? então eu cuido do meu cabelo em casa é muito difícil eu pintar porque eu já uso produtos que já mantém ele que é igual a massagem que eu vou estar passando pra vocês essa semana eu vou estar fazendo essa massagem e vou estar mostrando pra vocês coisas de dentro de casa que o seu cabelo se você ficar fazendo ele vai permanecer sempre fundo certo? não é nada de você gastar muito de fundo porque antes você comprou uma tintura boa e tá no seu cabelo porque você compra uma coisa ali uma coisa aqui uma coisa aqui faz uma bomba bota no seu cabelo e pode ter algum problema depois então ele é preto sim certo? é cor natural só que uma vez ou outra assim também não é no lugar todo é só onde tem um fiozinho branco que eu passo que tipo de shampoo você usa? gente eu não tenho problema com shampoo não gosto de nada caro desses negócios não porque é me ensinaria nada disso porque o shampoo ele só tem a função de lavar seu cabelo você tem que estar usando sempre é um bom condicionador você tem que estar condicionando seu cabelo para estar fortalecendo o fio selando a cutícula então shampoo eu não tenho problema não eu uso cedo eu uso palmolive eu uso shampoo para lavar né shampoo para lavar agora uso uma boa hidratação uso uma boa massagem né que eu não vou estar citando o nome aqui porque eu não estou ganhando nada para poder estar citando né gosto muito dos produtos da Avon também que não estou já falando não ganho nada mas eu gosto porque também eu não vou eu não gosto gente de citar nada aqui porque você pode comprar e não se dá não dá no seu cabelo e aí foi a youtuber não sei o que que indicou e meu cabelo deu corte químico porque cada organismo é de um jeito gente certo às vezes você tem problema muito problema de queda de cabelo você tem problema muito sério como eu tenho uma amiga que ela nunca o cabelo dela desenvolvia o cabelo dela vivia sempre aquele toquinho e caindo e caindo menina você tem que fazer uns exames você tem que fazer um check up porque isso aí pode ser problema de intestino pode ser problema no seu organismo que seu cabelo não desenvolve foi batata gente foi de que espinha outra coisa que eu vou dizer para vocês abriram parênteses às vezes às vezes você vê que meu rosto eu não tenho problema de espinha nada gente às vezes nós temos problema muito sério de espinha principalmente mulher muita espinha muita mancha no rosto muito cravo gente isso aí pode ser um problema de ovário pode ser um cisto pode ser uma inflamação uterina e às vezes a pessoa não sabe compra tantos produtos caros usa na pele e não resolve então tem que ir para o ginecologista tem que fazer um preventivo tem que fazer uns exames de sangue porque às vezes está no organismo gente certo fechando parênteses que tipo de shampoo você já respondi usa massagem caseira porque uso sim a maioria das minhas massagens são caseiras certo a maioria das minhas massagens é com ovo então e outros produtos certo gente gosto muito de usar o Novex né gosto já falando que não ia citar mas citei gosto de Novex um azul que chama repositor de massa é ótimo para o cabelo mas eu uso umas coisas de caseira mesmo já cortou o cabelo quantas vezes gente eu vou fazer um vídeo depois só de foto quando meu cabelo eu corto várias vezes meu cabelo ele cresce muito rápido vai fazer um ano em julho ou agosto que eu fiz Big Shop então porque eu disse que eu não ia mais pôr química no meu cabelo então o que foi que eu fiz eu fiz o Big Shop porque eu estava passando pela transição só que eu não aguentei ficar na transição porque eu não suportava ver aquilo aqui cacheado dá pra ver aqui um pouco a textura do meu cabelo tá vendo gente olha como ele é olha e aqui ele não está com óleo não está com produto não está com nada entendeu mas ele tem vídeos aí meio que você vê ele cacheado aí é de tempo aí eu boto uma hora cacheado então o que é que acontece eu não aguentei não aguentava ver aquele metade do cabelo aqui cacheado e quando eu ia pra praia eu lavava ficava aqui pingando aí eu disse ah não não vou passar por essa transição aí eu vou cortar gente cortei miúdo mesmo que eu digo meu Deus eu estou parecendo o João meu pai João que eu digo é homem né gente assim aquele cabelinho bem curtinho e aí eu fiquei com vergonha tem vídeo aí também que eu estou na transição pode passar aí botar aqui eu conto experiências gostei botei uns brincos grandes fiquei com autoestima assim pra cima mesmo quando eu pegava no meu cabelo que via aquela textura daquele cabelo de quando eu era criança eu senti saudade chorei quando eu via aqueles cachos que eu puxo e estico a salta e enrola quando eu fazia assim mas gente foi passando os dias aí eu fui olhando os vídeos no Youtube das meninas eu não vou entender gente eu não tenho nada contra eu acho bonito o cabelo cacheado mas eu estava gastando muito gastando muito estava gastando eu estava tendo muita despesa com esse cabelo muito trabalho minha vida é corrida eu não tenho tempo pra ficar cacheando cabelo nem aquela coisa toda e aí gente tinha vez que eu saia quando eu tirava uma foto com meu esposo ou com alguém eu estava me sentindo ridícula com aquele cabelo porque quando eu acordava gente aquele cabelo inchado assim ó aí eu ponho logo a touca na cabeça entendeu? e eu ficava muito de touca e meu marido não gosta nem eu não é ficar de marido não que eu não estou fazendo vontade de homem não tem que se sentir bem então eu não estava me sentindo bem de tempo todo com touca e quando eu tinha que sair ligeira eu tinha que molhar o cabelo encher de creme e eu não me identifiquei não gente eu preferi meu cabelo natural aí o que foi que eu fiz? voltei que eu boto um produto relaxante com creme e aí fui alisando alisando não eu fui amaciando mais os fios e aí eu dou uma prancha não dou escova que eu não gosto de escova eu só faço da prancha pronta aqui mesmo ele está pranchado está pranchado então é isso gente que aconteceu então eu não 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 gostei fiquei não ficar me sentindo bem o meu autoestima estava muito descendo depois que eu comecei a ver ele pequenininho ele estava uma coisa mas quando ele começou a crescer eu já me sentia assim a cabeça minha achava feia o pessoal menina você ficou linda e tal e tal eu também me achei mas no processo que seu cabelo vai crescendo você não consegue se acostumar certo? eu botava uma sacha aqui nos negócios mas não era minha identidade aí quem pensa assim não mas você tem que ah tem que como eu vejo aí muitas youtubers você tem que sua identidade sua identidade é você estar feliz com você mesmo eu sei que meu cabelo é um cabelo cacheado é um cabelo crespo do jeito que ele está aqui ele está pranchado mas se eu quiser ele cacheado eu não prancho entendeu? mas aquele cacho do meu cabelo antigo eu não não tenho mais como ter ele porque ele é crespo então ele ficava muito peso com muito não ficava com volume daqui que esse cabelo crescesse eu vou fazer quase 50 anos já então daqui que aquele cabelo crescesse pra vir aqueles cachos não ia estar mais combinando comigo então vai fazer um ano que eu curtei ele pequenininho e olha o tamanho que ele está já tá vendo? olha o tamanho que ele está já está grande e aquilo já fica agoniado toda hora bota a fucha e tal mas eu não quero cortar ele mais já passou pela transição que é já respondi essa já sim passei mas não passei toda porque eu não me senti bem e aí eu fiz logo o Big Shop cortei bem bem pequenininho mesmo certo gente? então aqui eu estou respondendo essas perguntas pra vocês se vocês também quiserem eu faço um desafio a vocês aí que estão assistindo as meninas aí que são minhas inscritas que gostam faz aí esse desafio aí fala pra gente se você já cortou seu cabelo se você dá química se você não dá eu não estou fazendo isso pra dizer que meu cabelo é lindo e maravilhoso não mas é a experiência que eu tenho pra passar e que eu vejo cada cabelo muito bonito aí que às vezes a pessoa faz tanta coisa vocês vão ter horas que vão me ver com o cabelo cacheado tem horas que vocês vão me ver com o cabelo crespo e eu vou estar mostrando pra vocês aí depois o Vida de Foto sobre se der na hora da edição eu coloco se não der eu faço preparado certo gente? e fica com Deus gente o melhor fica com Deus fica em paz que vocês possam ter um bom dia de segunda-feira eu também gente vou fazer sobre as mãos sobre minha mão estou aqui com esse irmão que vim aqui porque eu pintei pro dia da irmã mas já saiu tudo que eu mesmo fico tirando aí eu vou estar fazendo sobre as minhas mãos o que eu acho das minhas mãos certo gente? que eu tenho um pouco de assim alguma coisa com minhas mãos certo? mas eu vou estar falando pra vocês aí beijo fica na paz